Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Geral vai! Vou, 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 vou Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Cês vão ver, cês vão ver Cês vão ver Mata! Mata! Foco na batalha, família, de verdade Foco, silêncio! Traz o beat aí, traz o beat Silêncio! Ó o beat pra ver Essa batalha eu queria ver esse ano Aê Essa eu queria ver Nunca juntou tanto A gente abaixou? Todo mundo Satisfação rapaziada Por isso que eu sempre vou mandar mano aqui no Procd Quando cê parou de chorar no Facebook Eu provei que eu sofri diferente de você Por isso que cê não entende a batida Mostro que nessa fita muito louca você não a aguenta Sempre vou mostrar nessa parada Já que o seu rap não é da hora Vê se hoje se orienta Eu já sei o que cê vai mandar Que eu sou sofreguês Que eu não ganho de você no Procd Da hora que eu não ganho de você Mas o meu orgulho é não ter deixado uma batalha morrer Coisa que você nunca fez E nessa partida eu tô ganhando Eu só vou andar com a batalha Eu não queria atacar o pessoal Não, mas não deixa aí Não posso Pessoal Pessoal pode Tchau 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 Falou de Facebook e aqui eu falo pra tu Lá eu posto indireta que eu mando cê tomar no cu Eu faço a rima boa feia pra quebrar tabu Fala lá agora, cê imbecil Fala lá da batalha do pé aí com o Lola na de trio Eu, você, o Nicknarf na de trio Eu te carregando e você por um fio Calma, calma Essa é minha vez Ainda não contei que você é meu freguês Um, dois, três, quatro Enquanto foi pra cinco, cê já virou pato Sabe por quê? Não finge Aí, vou falar a verdade Ele ganhou de mim cinco vezes De você eu já ganhei quinze Barulho pra essa batalha, família É isso, rapaziada Por ordem de rimas Quem achou que o peixe foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que o catatau foi superior Nesse round faz muito barulho Catatau 1x0 Eu quero tudo o que vai Força Cultura com meu homem, essa cultura grita hippie RIPIEPIE! 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 A qe você sempre resolveu falar e ainda esqueceu de ser McIf e só falou no Facebook RIPIEPIE! 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 jem! RIPIEPIE! RIPIEPIE! O refrão era rajada, mas eu provo que eu sou vagabundo O refrão vai mudar, falar da minha mina de novo De se apanhar na frente de todo mundo Por isso eu me esqueci, e nessa batida eu quero ouvir o seu freestyle Falar da sua mina, toma rajada na moral Isso aí só prova sua postura de policial Ei, você viu qual é do proceder? Eu nem precisei falar da sua mina, quem puxou esse assunto aqui foi você Eu puxei mesmo, e a rima é verdadeira Só que o policial prende, se for pras ideias sua cara vira peneira Por isso que você não compete, já que o papo é reto hoje e você não compete O policial prende, mas minha rima não sai ilhesa O policial prende, isso é a diferença, é o policial de mente presa Sabe que você pega um aprisionado, sabe que eu te mato, esse aqui que é o meu legal Eu não sou policial, a rima aqui é sem sequela O pior é que esse pau no cu já colou na minha favela Foi na minha casa, não vejo, não acompanhe Só pra quem já sabe, ele já comeu a comida da minha mãe Ei, alguém perguntou essa pergunta? Sinceramente mano, sua irmã não é fajuta Você lá na sua favela, agora não declina Sua favela do lado do condomínio do Ronaldo Genechini Foco na votação, foco na votação Foco na votação Porn de rimas, quem achou que o peixe foi superior faz muito barulho Quem achou que o catatau foi superior faz muito barulho Confirmar, grita alto pra um só, beijo Catatau Catatau, próxima aplausa